No aniversário do rei do Baião, Luiz Gonzaga e dia nacional do forró, comemorados nessa segunda-feira, teve muita música e homenagens à cultura nordestina no Palácio do Planalto. Ritmo contagiante e tradicional do Nordeste, o forró enfim virou patrimônio cultural brasileiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, considerou válido o pedido feito pela superintendência do órgão na Paraíba em 2011 e inscreveu as matrizes tradicionais do forró no livro de registro das formas de expressão. O que muda a partir de agora, o Ritmo passa a contar com políticas públicas para salvaguardar esta manifestação. Quando nós fizemos uns projetos, não temos dúvida que vai ser aprovado, entendeu? A dificuldade é essa, quando o forró não tinha sido reconhecido patrimônio cultural e material do Brasil, a gente estava nesse sofrimento. A cerimônia de reconhecimento do forró como patrimônio cultural transformou o Palácio do Planalto num salão de festas e coincidiu com o aniversário natalício de Luiz Gonzaga, o rei do Baião e maior difusor da música nordestina no século XX. Nascido em Exu, Pernambuco, em 1912, os sucessos de Gonzagão tocam até hoje em qualquer arrastapé em todos os cantos do Brasil. E mesmo quem está acostumado a dançar agarradinho ao som da sanfona, do triângulo e da zabumba, não imagina o quanto o popular forrózinho movimenta na economia e é o meio de vida de muitos músicos pelo Brasil afora. O ritmo que hoje emprega mais de 2 milhões de pessoas no Brasil gera mais de 1 bilhão e meio de reais na economia criativa do Brasil e que só trios de forró tem em torno de 6 mil no Brasil e mais de 1.200 no exterior. A arte transforma e alimenta nossas vidas. O forró, tanta alegria do povo nordestino que encanta o mundo inteiro e tanto acrescenta a nossa cultura, a nossa economia, ao nosso turismo.